Nem as crianças não tem amor mais aos artistas, aos palhaços. Quando eu era criança, a coisa mais alegre do mundo era quando ia ir um circo lá pro meu interior. Inclusive teve um circo que foi pra lá um tempo, aí ele colocava uma pastazinha aqui na testa da gente. Passava ela de três dias sem tomar banho. Andando mais o palhaço, convidando o povo, aí bombeu, bombeu, tchau mãe, morreu. Cara, era muito gostoso aquilo ali, em si os olhos da gente de alegria, quando a gente viu um circo. Aquelas brincadeiras, aquelas mágicas. Aí hoje em dia os pais privam os filhos do que é bom. Dá logo um celular, os filhos ficam logo cegos, dá problema de miopia, todo diabo. Porque não valoriza o artista, o circo não leva a criança pra passear num parquinho de diversão. Só quer ficar em dentro de casa, de computador. Então era muito gostoso aquilo ali, aquele amor dos palhaços, era aquelas brincadeiras. Tu é doido, cara. A amarela é uma coisa que infelizmente não volta mais, porque o pessoal não... Ah, a amarela é muito boa, tu é doido, cheio de bola. Ah, é doido.